Colegas, queria-vos convidar a estar presente, todos vós, no segundo update em Clínica Oncology, no dia 7 de julho, na Escola de Ciências Médicas, aqui em Lisboa. Este evento vai ser extraordinário, onde vamos ter a oportunidade de fazer, nomeadamente na área da urologia, de nos atualizar nos mais recentes avanços, que chama a atenção, por exemplo, para as novas drogas aplicadas nos tumores do rim, como os inibidores de checkpoint imunológicos, queria chamar a atenção, por exemplo, o uso da quimioterapia nos tumores do gotelio alto, o uso também da imunoterapia, com novos fármacos nesta área, para ser aplicados, por exemplo, no cancro da bexiga, As últimas atualizações no tratamento do cancro da próstata, com muitas novidades, nomeadamente, por exemplo, a aplicação, o velho conceito da aplicação do bloqueio hormonal completo, mas agora com a utilização da apiraterona, que vai modificar completamente, ou vai modificar, provavelmente, as linhas de orientação futura no tratamento dos doentes com cancro da próstata, nomeadamente metastizados ou localmente avançados. Daí que, mais uma vez, gostaria, e para terminar, chamar a atenção, que quem esteja interessado em atualizar-se em cancro, nomeadamente cancro urológico, vai ser extremamente importante estar presente neste encontro. Legenda Adriana Zanotto